Hoje a Câmara foi presenteada com presenças ilustres e três grandes eventos importantes, como o 2º Congresso Regional das APAIs, o 3º Fórum da Autogestão e Autodefensoria e o 1º Fórum da Família da Rede da APAI, que abordaram inúmeras temáticas, dentre elas, essas daqui. Novos olhares para pessoas com deficiência e suas famílias, também educação inclusiva, sobre a perspectiva do desenvolvimento da universidade para esse aprendizado nos dias de hoje. Tudo isso ocorre no Congresso, aqui na Câmara Municipal de Marabá. Amanhã, no dia 23, na UEPA, com todos, com roda de conversas, oficinas, além de palestras. Tudo isso em prol da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, para sua aprendizagem, evolução e inclusão dentro da sociedade. O presidente da Federação das APAIs do Pará está presente para colaborar nesse desenvolvimento e defesa da garantia das pessoas com deficiência. Sim, hoje nós estamos realizando o 2º Congresso Regional das APAIs, aqui na região, da 6ª Regional da Federação das APAIs do Estado do Pará, que congrega 9 APAIs municipais, 9 unidades apaianas de atenção à pessoa com deficiência intelectual e suas famílias e na defesa de direitos também. Então, hoje é um momento em que nós vamos discutir, debater assuntos importantes para o nosso movimento, para as nossas ações e espero que as nossas equipes, os nossos colaboradores, aqueles que simpatizam com a nossa causa, possam participar do Congresso e receber muitas informações para que eles possam também desenvolver ações voltadas à defesa e garantias de atenção da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, que é o nosso papel principal, a nossa finalidade. Com emoção, a Socorro vem trabalhando neste projeto em prol dos que necessitam de tratamentos e acompanhamentos. É um momento que a gente, há 25 anos que a APAI desenvolve esse trabalho em nosso município e na realização desses eventos, a gente vem à tona a grande responsabilidade de fazer o melhor por este município, por esta APAI e pelas pessoas com deficiência. A gente se emociona muitas vezes porque percebemos que trilhamos um grande trajeto e ainda tem muito a fazer. Então, eu queria agradecer imensamente a todos que contribuem com a APAI de Marabá para esse grandioso evento que está acontecendo hoje, dia 22, e amanhã, dia 23. Agradecer também todas as APAIs que compõem o Sexto Conselho Regional. Nós somos nove APAIs e estão todas presentes. Então, nós ficamos muito felizes. Será temas importantíssimos que serão discutidos. Diante de tudo isso que vem acontecendo, a Franciele é a autodefensora da APAI e deixou o seu recado. Afinal, tudo isso não é só para inclusão e outras lutas, mas também pelo amor. É muito nobre essa causa, porque é assim. No meu ponto de vista, vocês têm que olhar com o nosso entendimento com mais amor. Amor, amor ao próximo. Não tem que ser humilde, tratar a gente com mais amor, mais carinho. Porque nós nunca é pena de vocês. Nós queremos amor.